Sem nada, sem ninguém Como forasteiro, sigo a luz no céu Chegando sempre além Quente como fogo, eu sou sempre assim Se você quiser saber quem eu sou Do que foi boba do que quer, tá muito melhor Eu não quero nem saber onde estou Mais uma dose e eu vou mirar o ponto do show Vem, vou te levar E te contar meus segredos Deixe dominar No meu show eu quero ouvir você gritar No meu show eu quero ouvir você gritar Sem nada, sem ninguém Sempre a procurar o que não posso ver Assim como você Sempre quero estar com quem não pode ver Se você quiser saber quem eu sou O que foi bom pode ficar ainda muito melhor Eu não quero nem saber onde estou Mais uma dose e eu vou mirar o ponto do show Por quem vou te levar E te contar meus segredos Deixe dominar No meu show eu quero ouvir você gritar Quem vou te levar Quem vou te levar Vou te contar meus segredos Quem eu sinto Me amar No meu show eu quero ouvir você gritar Vem, vou te levar Vem, vou te levar Vem, vou te levar Vem, vou te levar Pra te contar meus segredos Deixe dominar No meu show eu quero ouvir você gritar Vem, vou te levar No meu show eu quero ouvir você gritar Vem, vou te levar Lá 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 Obrigado.